Muito bom, é a professora Glaucia, espero que vocês estejam bem. A brincadeira de hoje nós vamos desenvolver três bichinhos. Um lagartinho, uma lagartinha, uma abelhinha e uma galinha. Olha, para a brincadeira de hoje vocês vão precisar de uma folha de papel, vão fazer um desenho, vão colocar cola e vão colocar o milho, os grãozinhos de milho, tá bom? E para fazer o lagartinho e a abelhinha, vocês vão precisar de lápis de cor, vão precisar de uma folha de papel, um prendedor de roupas, olha, dois prendedores de roupas, vão colorir, vão pedir auxílio ao pessoal que estiver aí para poder ajudar vocês, tá bom? Vão desenhar, vão colar e vão brincar. Olha que legal. Espero que vocês tenham gostado, tudo de bom, até o próximo vídeo.